matérias, outras matérias, e felizes, e felizes. Por acaso nunca pensamos nestas coisas, mas sabemos que o reino animal é fascinante, isto todos sabemos, não é? Mas aqui o que eu vou contar a seguir parece um bocadinho mesmo surpreendente. É surpreendente para qualquer um. Espere-te aí. Afinal, os animais, os outros, aqueles que vulgarmente denominamos por irracionais, são mais parecidos com os seres humanos do que julgávamos. Dilo o autor deste livro, cujo título é bem sugestivo. Mas não são só os macacos que se apaixonam, ou têm instinto matronal, ou outras tantas coisas, e nem sempre boas, associadas à racionalidade. Sabia, por exemplo, que depois do ato sexual, o louva-a-deus é literalmente comido pela parceira? Sabia que os elefantes também fazem funerais? Sabia que entre as orcas existe a figura da tia? Pois tudo isto é verdade. Tudo isto e muito mais que o meu próximo convidado lhe vai contar. Olá! Tem então aqui o Jorge Tewell, que é o autor deste livro, que tem este título tão entusiasmante, que é Quando os Macacos se Apaixonam, e em subtítulo ainda mais engraçado, A Vida Afetiva dos Animais, das Pequenas Formigas aos Gigantes Elefantes. Olá Jorge, bom dia! Olha, eu estou aqui um bocadinho desorientada, porque eu não sabia que a vida no reino animal, que não o nosso, tinha tanta emoção. Isto tem, tem, tem. Tem muita emoção. Tem muita emoção. Descobri aqui no seu livro que, por exemplo, aquilo que são os comportamentos sexuais nos nossos parceiros de planeta, é uma vida animada. É uma, sim, é uma vida muito animada e muito variável. Muito variável e perigosa. Para alguns. Para alguns, não é? Porque os louvadeus, o macho do louvadeus, coitado... Coitado, não acontece sempre, se calhar. Não acontece sempre? Não, não, não é obrigatório. Ah, portanto, então vamos lá explicar. O louvadeus, quando copula com a fêmea... Com a fêmea. A fêmea, que é bastante maior, às vezes vai se entretendo comendo a cabeça do macho. O que não é, assim, muito agradável. Mas se nós pensarmos que também entre os humanos, às vezes, algumas mulheres também dão caro da cabeça dos homens. Mas em princípio, os águia com a integridade física. Em princípio, com a integridade física. Portanto, enfim, mesmo assim, mas literalmente, portanto, o louvadeus, quando parte para a procriação, não é? Está a arriscar a vida. Está a arriscar tudo. A própria cabeça. A vida, porque se a fêmea estiver, enfim, digamos, no momento, se calhar, hormonal, mais intenso, come o macho. Sim. Acontece noutras espécies. Uma outra espécie, uma espécie de aranha chamada viúva negra, faz a mesma coisa. E há experiências feitas, que eu também relato no livro, que mostra que o macho aproxima-se da fêmea, geralmente depois dela ter-se alimentado e estar de barriga cheia. Ah, espera! Vai lá almoçar! Vai lá almoçar e logo se vê. Não, eu também aqui fiquei, perfeitamente estupefacta, com o zangão. Conte lá o que é que acontece ao zangão. O zangão, isto tem-se de perceber o que é que acontece na natureza. Na natureza, no reino animal, o grande objetivo é transmitir os meus genes à descendência. Por isso, tudo o que é feito é nesse sentido. Porque todos os animais têm um ego enorme e acham que os seus genes são... Os animais têm um ego enorme, mas muita graça, sim senhora. E têm os seus... Então, o que acontece, que tem sido provado, é que o zangão, quando, como sabem, nas abelhas muitas vezes, há a rainha, que é a única fêmea que se reproduz. Tem vida sexual. Que tem vida sexual. As outras são inibidas. E o zangão, o masco, finalmente, consegue copular com a fêmea, o que acontece é que os genitais rebentam quando se faz cópula, impedindo que outro zangão venha a reproduzir. E, por isso, garantir que são os genes desse zangão que vão ser os pais do próximo... É um zangão que diz, os meus genes são bons que se fazem. São melhores que os outros. São melhores que os outros. Eu vou ficar sem genitais. Mas vou lá e... Mas pelo menos... E o bicho, depois, crescem outros ou não? Não, não crescem e, como eu digo no livro, geralmente ficam um bocado duridos, mas... Mas não sei. Bom, isto é a vida... Essa parte já não... Essa parte já não está comprovada pela natureza. Exato. Ah, ainda falta a serpente. Eu queria sair aqui da vida sexual dos animais, mas ainda falta... Então há uma serpente que é uma vida um bocadinho desregrada e desorientada. Pois é, são várias técnicas e há uma serpente que realmente atrai uma série de machos... Mal sai da... Mal sai do... Período do inverno, da hibernação, não é? Exatamente, atrai uma série de machos... E os machos, igualmente... Foi o inverno todo a pensar em outra coisa. E os machos, igualmente, e o que acontece é que realmente se forma o que poderíamos dizer, uma analogia, uma orgia autêntica em que os machos estão todos em volta da fêmea. Portanto, a serpente faz orgias. Esta é a serpente? Esta, esta sim. Esta é a serpente. Estão a ver? Vocês sabiam isto? Não sabiam! Quando olharem para uma serpente, dizem... Estão-te a ver! Mas há outras coisas muito curiosas, como sabes, pela vida sexual, mas há outras coisas muito engraçadas. Eu não sabia... Eu tinha a consciência que um animal tão grande como o elefante demorava muito tempo a fazer. Agora, as elefantes, as coitadinhas, estão... Quantos anos? Dois anos. Dois anos de gestação. Sim. Sim. Isso é muito tempo. São muito grandes. Mas é muito tempo. Precisa se preparar. Pois. Geralmente, há uma associação entre a complexidade do organismo e o tempo de gestação. Deve ser para aí um ano e meio para fazer o corpo e depois mais meio ano para a tromba. Não. A tromba deve dar-me de trabalho. Deve dar-me de trabalho. É veterinário, Jorge. Estilo é veterinário para mim com o ar muito desconfiado. Olha, Jorge, isto é... Portanto, são 650 dias a gestação do elefante, não é? Depois, a porca. A porca. Hoje, por acaso, estamos com óbito. Conhece o porco Frederico? Não. Não conhece o porco Frederico. Não, não. Tive o prazer. Não, teve o prazer. O porco Frederico é um porco famoso, coitado, que também... Ele atravessou as televisões todas. Pesava 600 quilos. Era um porcalhão. Era enorme. Irmã, faleceu. Já é choriça. Pronto. Mas vamos, deve ter... Esperamos nós que na sua vida longa, porque ele foi um porco com muitas, eu diria, mordomias e teve algumas... Foi um porco famoso, um porco com muitas... Fica uma vida mais feliz que o resto dos cinos, que tenha encontrado uma porca bonita. Agora, quanto tempo é que leva a fazer um porco na barriga da porca? São, em números redondos, 115 dias. Por isso, se diz, dá 3 meses, 3 semanas e 3 dias, exceto se o fevereiro for incluído, que então a coisa fica um bocadinho diferente. É de uma precisão. Mas é uma precisão enorme. Está em pausa. Exatamente. A natureza é de uma diversidade imensa. Exatamente. E cada espécie que esconde coisas, que é até mesmo mais... Quero dizer, nós não sabemos o que os elefantes levam 650 dias a fazer. Enfim, os elefantes não coabitam connosco. Agora, o porco é um animal que é tão próximo e estes talhos, se calhar para quem vive no campo e tem os porcos lá em casa, conhece, mas eu não conhecia. Eu não conhecia. Bom, portanto, isto é em matéria de estações. Agora vamos falar de uma coisa que é mais complexa, que é a questão dos afetos e dos papéis. Explique lá isto. Então, de facto, os animais têm anteias familiares, têm sentimentos... É muito perigoso estar a falar em sentimentos e emoções nos animais. Eu, no livro, encontrei ou tentei fazer sempre um paralelismo entre as emoções e isso, mas às vezes até exagerando um bocado, para não parecer, ou antes, para um risco que é ser antropomórfico, ou seja, tentar deslocar sentimentos humanos para os animais. Às vezes exagerei tanto, exatamente para mostrar que a coisa não é assim tão simples. Mas é engraçado ver como alguns animais defendem as suas crias até à morte e como fazem comunidades solidárias em que se ajudam uns aos outros. E isto vai desde as formigas que trabalham arduamente para... Mas são cruéis. São, às vezes... Também, cá há outra expressão que é difícil de estar a colocar no reino animal, que é ser cruel. É a sobrevivência... Fazem com os instintos... Não, eu estou a dizer isso porque as formigas podem invadir outro formigueiro, não é? Ocupam, portanto, exercem de ocupação e... E muitas vezes retiram as larvas desse outro, levam-no para o seu formigário e usam esse quase como trabalho escravo, cá está outra expressão que tentamos encontrar, mas usam essas larvas que depois vão nascer como obreiras para o seu próprio. Por isso vão buscar mão de obra barata. Vão buscar mão de obra barata. Cá está. Ora, outra figura que eu não imaginei que se pudesse designar dessa forma numa comunidade animal é... As orcas têm tias? Têm tias. As orcas, como os elefantes também, são comunidades matriarcais, ou seja... Claro. Pertes, claro. Animais grandes, pronto, desenvolvidos. Exatamente. Há uma fêmea líder, geralmente a mais velha e mais experiente, e depois vão ficando as filhas, as irmãs, e por isso toda a coluna vertebral desce, tanto nos cetáceos como nos elefantes, é as fêmeas. E depois os machos esses se vão variando, muitas vezes vão procurar namoradas noutros grupos, e isso é que faz também a natureza rica, porque vai variando, ou vai haver uma diversidade genética, exatamente porque se vão... Vou pensar que as orcas eram umas tolas que andavam ali aos pulos no oceano, e não? Uma vida complexa? Tias, primos? Complexíssima. Os golfinhos, animal simpaticíssimo, têm também a sua comunidade. Também têm a sua comunidade. Brincam-se com os outros, não é? Brincam uns com os outros, também há umas experiências interessantes que mostram que as fêmeas brincam muito com as primas e as irmãs, etc. Malinho, mais golfinho. E os machos conseguem mais facilmente estabelecer relações com membros de outros grupos. Que é o que me dá bolinha, nos humanos. Ou seja, há afinidade de género também no reino animal. Jorge, é muito engraçado o livro, principalmente porque o Jorge tem muito sentido do humor, e a forma como isto... A redação do texto está, de facto, muito engraçado, e revela para quem é apaixonado pelo mundo animal, para quem tem nos animais uma paixão, acho que é, de facto, uma leitura muito estimulante, a vida afetiva dos animais. Só este abracinho aqui na capa, já dá logo para perceber que cá dentro estão coisas com certeza e que os vão surpreender. Um aplauso para o Jorge Tila. Muito obrigada, Jorge, por ter vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixem-se então aqui a recomendação. A recomendação. E temos aí o 760, 300, 600. Para todo mundo animal, duas patas ou de quatro. E aí, oi, 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 oi.